Olá pessoal, tudo bom? Eu tô um pouco sumida, né? Nunca mais fiz nenhum vídeo aqui pra vocês. Bom, essa semana eu tô voltando com tudo e me perguntaram sobre o consumo de carne vermelha, se daria pra gente viver sem o consumo de carne vermelha ou qualquer carne. Bom, na verdade dá, né? Inclusive os estudos mostram que isso é muito benéfico à saúde, então que os estudos mostram que a dieta vegetariana, ela protege seu corpo contra uma série de doenças como vários tipos de câncer, principalmente. Então, o que eu tenho indicado, com certeza, é uma dieta mais à base de proteínas vegetais e aí a gente encontra a quinoa, a gente encontra a lentilha, um grão de bico e sempre tentando diminuir o consumo, principalmente de carne vermelha, por ter uma característica inflamatória e dependendo do grau, né? Como que tá o intestino desse paciente, se esse intestino não tá bom, essa carne vermelha, por ser inflamatória, ela acaba potencializando uma inflamação e tá ligada a alguns tipos de doença. Então, o que eu costumo indicar é uma dieta mais crua, o mais limpa possível, ou seja, mais viva, com mais produtos de origem animal, mais folhas, mais frutas. Não sou contra a proteína vegetal, então não sou contra a carne, não sou contra frango, o que eu acredito é no bom senso. Então, eu acho que a carne, ela pode ser consumida, a gente tem que primeiro ouvir o nosso corpo. Muita gente não se sente bem com a carne vermelha, então a gente também não tem que forçar, então a gente tem que sentir, tem que se perceber como a gente sente. Mas, eu acho que tem que ter moderação, eu gosto da carne vermelha duas vezes na semana no máximo, tá? Sempre intercalando, então um dia frango, um dia peixe, um dia camarão, um dia carne vermelha, um dia uma proteína de origem vegetal, como a lentilha, um tofu, e a gente vai intercalando. Desse jeito, a gente não tem exageros e a gente consegue um equilíbrio no nosso corpo. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês, comentem, tá? Então, mandem mensagens, que eu tô aqui lendo todas e tento responder sempre vocês, tá bom? Beijo, gente!